Que pronto bate o recorde mundial dos 10 quilômetros Wilson Kipsang, suspenso temporariamente E eu tenho um monte de inscrição pra meia maratona internacional de São Paulo Está começando mais um Corrida no Ar News Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar Meu nome é Sérgio Rocha Esse aqui é o Corrida no Ar News A sua dose de notícias do universo da corrida E hoje é dia 13 de dezembro de 2020 Você quer ganhar inscrições para a meia maratona internacional de São Paulo? Eu tenho 15 inscrições para os 21 quilômetros E 5 inscrições para os 5 quilômetros Você quer participar? Você quer saber como? Aguarde que eu conto lá no final do vídeo E o queniano Wilson Kipsang O único cara da face do planeta Que pode dizer aí que Eu já ganhei uma maratona do Eliud Kipchoge E foi suspenso provisoriamente Por falha em whereabouts E também por adulteração Ainda não há detalhes sobre o que aconteceu Nem do whereabouts E nem também da adulteração Mas o atleta está suspenso provisoriamente E vai ter oportunidade de se defender Antes de ser ou não condenado Sérgio, o que é falha no whereabouts? Aliás, o que é o whereabouts? De forma resumida É um sistema que o atleta fica informando Para o pessoal que faz exame antidope de surpresa O tempo todo Onde ele está E o horário onde ele estará em tal local Certo? Daí os caras aparecem de surpresa E fazem um teste antidope na pessoa Essa é uma das maneiras mais eficientes De se pegar atleta se dopando Quando ele está em treinamento Porque em prova sempre tem antidope Mas às vezes a gente sabe que atleta se dopa Quando está em um período de treinamento E o whereabouts meio que assegura isso Os caras fazem exame de surpresa no cara Certo? Entendeu? Falhar no whereabouts Três vezes em um período de 12 meses É uma violação das regras antidope E pode gerar uma suspensão de até dois anos no atleta Ou até um ano Dependendo da gravidade dessa violação Existem várias maneiras de você falhar no whereabouts Não preencher o formulário no prazo Informações incompletas no formulário Ou informação completa mas faltando alguns detalhes O cara chega num condomínio O porteiro não deixa você entrar Porque você não avisou o porteiro Que pode vir os caras a qualquer momento Ou você informou tudo direitinho Os caras chegam lá E você não está no lugar que você falou que está E numa janela de até uma hora Para fazer um antidope em você, tá? Isso são alguns exemplos de falhas em whereabouts Agora o que pode deixar a coisa complicada mesmo É a obstrução Que de acordo com o pessoal da World Athletics É interferência intencional Ou tentativa de interferência com um árbitro antidoping Fornecer informações fraudulentas para a organização antidoping Ou intimidar ou tentar intimidar uma testemunha potencial Como eu disse, essa suspensão é provisória Ele vai ter chance de se defender Claro, antes da condenação ou não Mas de qualquer forma Já meio que mancha a imagem do Wilson Kipsang Que foi um dos atletas mais dominantes da maratona Depois do Hollywood Kipchoge Aliás, ele e o Kipchoge São dois atletas que tem quatro tempos abaixo de duas e quatro Só eles dois tem isso aí Vamos lembrar como o Wilson Kipsang é um cara importante Ele bateu o recorde mundial em 2013 Fazendo, quanto que foi? 2.3.23 lá em Berlim Essa foi a maratona que o Kipchoge chegou na segunda colocação O Kipsang também venceu Nova York, Tóquio E ele venceu Londres duas vezes Apesar da carreira sensacional que ele teve Desde 2017 ele não tem um resultado bom O último resultado bom Foi exatamente ganhar a maratona de Tóquio em 2017 Triste essa situação, eu era fã do Kipsang Mas vamos ver o que vai acontecer aí Nas cenas dos próximos capítulos E o queniano Ronex Kipluto bateu o recorde mundial dos 10km lá em Valência O nome da prova é 10k Valência Iberkaja Olha, eu estava em Praga em 2018 Quando o Ronex Kipluto quase bateu o recorde mundial por 2 segundos Eu lembrei na época que ele perdeu 20 mil euros de bônus De bonificação por bater o recorde mundial Ele perdeu isso por 2 segundos Dessa vez ele não marcou touca não e quebrou fácil Não fácil, tirou mais 10 segundos do recorde anterior Ele terminou a prova com 26 minutos e 24 segundos Batendo o recorde que era do também caniano Joshua Sheptegei Que teve um ano sensacional o ano passado E a prova também foi lá em Valência No dia 1º de dezembro Não faz nem 2 meses que essa prova aconteceu E o Joshua tinha feito 26,38 Olha, no caminho de bater o recorde mundial dos 10km Ele bateu também o recorde mundial dos 5km Fez 13,18 nos primeiros 5km Impressionante, né? Mas o mais impressionante mesmo é que só tem duas pessoas na história Que tem tempos mais rápidos do que ele nessa distância E não é nem na rua, né? Porque esse foi o recorde na rua, né? Na pista, só o Keneniza Bekele e o Haile G.B. Selassi Tem tempos mais rápidos que ele O recorde mundial dos 10 mil metros de pista é 26,17 E o tempo do Haile é 26,22 Só eles dois Ah, pô Sérgio, agora fala aí pra mim que tênis ele tava usando, Sérgio Bom, ele tava usando o Takubi 100, né? Da Adidas Não tava usando o Super Vaporfly, né? Aí você fala, tá vendo? Tá vendo, Sérgio? O recorde que ele tá dizendo, sabe o que eu vou dizer pra você? Se ele tivesse usando o Vaporfly, ele tinha batido o tempo do Bekele Bom, entre as mulheres a vitória foi da também keniana Sheila Shipkirui, ela fez 29,46 A princípio tinha divulgado 29,42 Divulgado que era recorde mundial por um segundo, né? Mas não rolou, corrigiram o tempo e ficou 29,46 mesmo Outro recorde que foi batido lá foi o recorde europeu dos 10km Que era já do franco suíço Julian Wenders, né? Ele fez 27,13, né? Ele melhorou o recorde que era dele mesmo 27,13, muito louco Essa prova também tem um dado meio malucão aí Sabe qual é, cara? É pra você entender como tinha gente rápida correndo essa prova Sabe qual foi o tempo médio dos mil primeiros colocados? O tempo médio dos mil primeiros colocados nessa prova Chuta Não, pode chutar Chuta aí Errou! 34,21, cara Imagina 34,21, tempo médio dos mil primeiros colocados O milésimo colocado fez 37,45 Eu vou fazer um comparativo pra você O milésimo colocado nessa prova aí Teria sido o centésimo, quinquagésimo segundo colocado na tribuna de Santos do ano passado Milésimo colocado seria 152, vai Em vez de centésimo, quinquagésimo segundo Impressionante, mano Bom, como eu disse lá no início do vídeo, né? Eu tenho 15 inscrições para a meia maratona internacional de São Paulo Pros 21 quilômetros E 5 inscrições para os 5 quilômetros que é a prova participativa Como você pode participar pra ganhar essas inscrições aí, hein? É o seguinte Você tem que fazer algum comentário aqui abaixo Sobre essas notícias que eu dei E no final do seu comentário Você vai colocar o hashtag meia de SP21K Caso você queira ganhar uma inscrição para os 21 quilômetros Ou hashtag meia de SP5K Caso você queira ganhar uma inscrição para os 5 quilômetros Mas atenção Não pode colocar só o hashtag no comentário, não Você tem que fazer algum comentário relevante sobre as notícias que eu dei E daí no final colocar meia de SP21K Ou hashtag meia de SP5K Beleza? O resultado sai na semana que vem No próximo Corrida no Ar News Beleza? Comenta aí, mano Coloca o hashtag que você tá participando Fechou? É isso aí Bom, Corrida no Ar News que a sua dose de notícias do universo da corrida fica por aqui A gente volta a qualquer momento com uma notícia urgente ou não Desse universo maravilhoso da corrida Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal Siga o Corrida no Ar nas mídias sociais Você pode ajudar financeiramente O que a gente faz por aqui Basta você lá em padrim.com.br Barra Corrida no Ar Ou você pode se tornar membro do canal Clique aqui, seja membro, você já ajuda a gente de alguma maneira Certo? Se você assistiu esse vídeo até agora Muitíssimo obrigado e até a próxima Fui! Fui!